Olá Brasil, olá você aí de casa! Eu tô com mania de bater palma agora, vocês parecem no Faustão. Hoje eu estou aqui com o André Pili, um cineasta de sucesso, com uma carreira incrível, um canal no YouTube maravilhoso. E nós vamos conversar sobre a melhor coisa do mundo, que é cinema, audiovisual, fazer vídeo. Eu cheguei aqui na casa dele, gente, tem altos equipamentos, altas coisas, vocês não estão entendendo. Eu vou postar depois a fotinha pra vocês verem. Mas André, me conta que você morava em Nova York, você estudou lá. O pessoal que segue o meu canal gosta muito e quer muito saber sobre estudar cinema, vou morrer de fome, o que fazer da vida, alguém me ajuda. Conta um pouquinho da sua história. Então, acho que tudo começou na realidade quando eu comecei a fazer direito, assim. Eu comecei, é, inusitada, algo realmente surpreendente. Então, eu comecei fazendo direito, obviamente não deu certo, eu fiquei quatro meses na faculdade de direito no total. Porque o que instigou realmente a minha saída da faculdade foi o seguinte, eu já comecei fazendo faculdade e estágio, certo? E eu sempre gostei muito de tecnologia, já tinha meu canal sobre tecnologia que chamava Oráculo Sauro. Era um dinossauro que sabia muito sobre as coisas, daí vem o nome, né? Nome infeliz, né? Não vem nem a... enfim, isso é óbvio. Aí um dia eu desci, eu tava num estágio lá, eu desci, pra almoçar e aí eu vi na banca ali um livro que chama Guia de Fotografia da National Geographic. Deixa eu ver se ele tá aqui, não está, mas ele está guardadinho no meu coração. O que aconteceu? Eu comecei a ler esse livro e comecei a aprender a fotografia. Diversas técnicas, enfim, coisas, as nuances da fotografia, eu tava tudo nesse livro. Era só você, tipo, se você decorasse aquilo, você teria toda a técnica que você precisa pra, de repente, exercer aí a sua criatividade depois. E assim, acho que a gente precisa da técnica pra gente poder ter liberdade criativa, acho que uma coisa vem antes da outra. Dependendo da sua área, eu acho, né? Não sei se isso vale pra mim. Não, eu acho que tudo, você tem que aprender as regras pra quebrá-las também. Verdade, olha que poetisa. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler isso e falei, nossa, cara, isso aqui é muito legal. Foda-se direito. Não, mas aí no começo, no começo, assim, eu falei, não, é, muita gente, assim, é hobby, é. Eu comecei a gostar muito do negócio, só que aí um dia eu tava na sala de aula e eu comecei a só frio, assim, senti uma tontura muito forte. Eu não consegui ficar em pé, meus amigos me levaram na enfermaria. Comecei aí no hospital, fazer exames e ver o que tinha de errado comigo, porque eu não conseguia manter o equilíbrio, assim, parecia que eu tava num barco o tempo inteiro. Eu fui diagnosticado com labirintite aguda, você ficou sem equilíbrio, basicamente isso. Mas foi instigado por muito estresse, assim, uma hora o médico chegou e falou pra mim, cara, você precisa mudar radicalmente, é uma coisa na sua vida, porque você não tá feliz. Aí eu falei, bom, vou fazer publicidade, né? Não era bem onde eu queria, mas era um pouquinho mais. Aí eu comecei a fazer publicidade e eu não tava infeliz também, pra variar, né? A gente, infelicidade eterna com o sistema educacional, aí eu tinha aula de Excel, falei, mano, eu não quero, eu quero fotografar. Tudo que eu aprendi, assim, sobre fotografia e filmei foi online. Primeiramente, você tem o domínio do inglês, você consegue ir direto na fonte das coisas. Ah, é por isso que é bom aprender inglês, gente. Porque você lê tudo. E aí, o que aconteceu? Aprendi o que eu precisava, aí eu não gostava da faculdade, obviamente. Um amigo meu falou, putz, eu tô aplicando lá pra aplicar, é tipo, eu estava vestibulado. Uma faculdade lá nos Estados Unidos, Nova York, é no IU. Aí de novo você falou, foda-se! Eu falei, bom, vamos de novo, né? Mais uma vez. E aí no IU era uma faculdade super tradicional pra cinema, Scorsese fez. Cheguei lá, pô, dá aula no IU, vambora. Tinha muita coisa que eu gostava. Ao mesmo tempo eu comecei a sentir que, tipo, tinha coisas totalmente fora, assim, do currículo. Biologia, eu era obrigado a fazer biologia, assim, porque eu era um aluno que estava começando e coisas do gênero. E essa falta de foco sempre me deu muita aflição, porque quando você estuda sozinho, você vai direto aonde você quer, sabe? E foi só depois que eu fui descobrir que o problema da IU é que o currículo deles não mudou desde os anos 60 e 70. Nossa, é antigaço. E antigaço. E nessa época era muito mais difícil você ter acesso a ferramentas de produção de filme. Naquela época não tinha nem digital. É, então não tinha nada. E aí o que acontecia? Pô, quero fazer cinema. Legal, vou pra IU ou, sei lá, pra qualquer faculdade. E aí ela vai te dar as ferramentas pra você fazer o seu filme. Show. Hoje não, hoje com qualquer coisa você consegue fazer um filme, praticamente. E aí eu fiquei insatisfeito com isso, só que ao mesmo tempo o meu canal começou a crescer lá nos Estados Unidos. E eu comecei a ganhar visibilidade por parte dos próprios produtores de conteúdo. Vai ser o público sempre brasileiro. Meu público sempre brasileiro. Eu tentei ter um canal americano, não deu certo. Não deu, tipo, não era natural pra mim. E a nossa cultura, eu acho que o nosso povo é o Brasil. Exato, eu não tenho. O Brasil é onde, meu Deus, é cultural, é o que você falou. Aí eu comecei a ter essa visibilidade por parte dos produtores de conteúdo. E ao mesmo tempo as marcas foram sendo cada vez mais atraídas por essa nova mídia, né? Grandes produtores de conteúdo estavam trabalhando com grandes marcas, só que tinha uma demanda no mercado, que era justamente alguém que entendesse a linguagem do produtor de conteúdo e também pudesse fazer uma coisa mais profissional pras marcas, sabe? Porque a marca precisa de profissionalidade e o produtor de conteúdo precisa conservar a linguagem dele. E aí foi bem nesse nicho que eu acabei me encaixando, assim. Então foi em junho desse ano que eu comecei a receber mais propostas aqui de marcas legais, assim que eu sempre quis trabalhar. Mas pra você dirigir ou pra passar no seu canal? Pra eu dirigir. Pô, fazer uma coisa pra Kéfera, por exemplo, nas Olimpíadas, pra Adidas. Já chegar dirigindo em uma posição que eu não teria conseguido preencher. Tradicionalmente, a não ser que eu tivesse sido, sei lá, assistente, enfim, traçado toda aquela rota tradicional de quem... Que eu passei. É. E depois mudei completamente. Exato, tipo, eu consegui pular tudo isso através do meu canal, meio que mostrando um diploma. Mostrando serviço. Exato, mostrando serviço lá, 400 vídeos lá. E foi através disso. Porque o seu canal sempre teve esse lance bem cinematográfico, uma coisa meio, acho que, poética. Sim, eu acho que é diferente, né? É uma linguagem, assim, eu acho. E aí, isso acabou me levando hoje pra abrir minha produtora. E cá estamos nós hoje, né? Trabalhando aqui no Brasil. E me conta da sua produtora. Vocês pegam, tipo, esses jobs? Então, hoje um grande chamariz de cliente é o meu canal ainda. E também o meu network dentro do YouTube. Meus amigos, né? Então, sempre que, enfim, algum amigo meu tem alguma ação, ou, enfim, os agentes dessas pessoas também... Te indicam. É, enfim, acaba me indicando porque... Networking é tudo. É, networking é muito importante. Passa cartão do seu trabalho. É, cartão... Nossa, cartão... Eu sempre falo, eu tenho... No dia que eu fiz o cartão, eu fui numa festa, porque essa... Cartão, tá todo mundo. É, eu falo, é muito importante você ter um cartão de visita. As pessoas subestimam a importância do cartão. É meio antigo ainda, mas querendo ou não... Ele oficializa o seu negócio. É, e a pessoa leva e depois chega em casa, tira e fala, ó, Carol, vou adicioná-la aqui. Vamos ver. E aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter uma certa sobrecarga de trabalho, pra eu trabalhar... Coitada da pessoa, gente. Pra eu trabalhar sozinho, tipo, eu não tava conseguindo. Aí que você resolveu criar uma estrutura. Aí eu decidi, bom, vamos fazer um planejamento, criar estrutura. Obviamente, eu nunca pensei em ser empresário, né? A primeira coisa era ser diretor, enfim, queria trabalhar com filme. Só que é uma coisa que acaba tendo que vir junto, você saber administrar uma empresa. E abrir lá a empresa, CNPJ, não sei o que. Posto, ai, uma desgraça. Tudo. É, faz parte da vida, infelizmente. E aí eu comecei a chamar pessoas que pudessem me ajudar também a realmente desenvolver e transmitir essa linguagem que eu cultivei através dos meus vídeos. Da minha equipe hoje, seis pessoas no total, quatro eram inscritos meus. Ah, que engraçado. O Frois, inclusive, que é o meu produtor, tá ali atrás. E porque eles já conheciam a minha linguagem, entendeu? Só que eles também tinham um potencial muito grande. Mas muitas vezes eles vinham de campos totalmente diferentes. O Frois, ele fazia engenharia. Era estagiário também na área. Eu comecei a jogar videogame com ele dois anos atrás. E ele é de Recife. E aí ele começou a produzir meu podcast. Eu cheguei aqui no Brasil e falei, cara, vamos aí. Ele falou, bom, beleza, vamos mudar pra São Paulo. Você mudou? A primeira vez que eu vi ele foi quando ele chegou no aeroporto pra trabalhar comigo. Gente, e se fosse uma bosta? Ah, aí seria uma bosta. É tipo Tinder. Exato. Você conheceu ele no Tinder, aí chegou pra trabalhar. Exatamente. Infelizmente, deu tudo certo. Era tudo que a gente esperava, assim, um do outro, né, Linda? Ah, que amor. Mas se a gente perguntava, você tem pessoas, tipo, da edição, da produção, de tudo? Sim, então, hoje a gente tem um cinegrafista, um diretor de fotografia, produtor, engenheiro de som, e um fotógrafo. E eu? Quem você dirigiu todo. Exato. Por exemplo, ele chegou, assim como o Froese também, não tinha muita experiência na área. Só que aí, tipo, eles foram fazendo os jobs, a gente foi conversando, foi ensinando e tal. Deu uma química. Eles foram aprendendo. E o melhor é que eles sabem as coisas da maneira que eu também sei, sabe? Então, quando o cliente me contrata, produtor, ele quer a minha linguagem. Então, a minha linguagem, a melhor maneira de transmitir... É do seu jeito, com a sua galera. Exatamente. Eu acho isso muito legal, porque o cinema, muita gente me pergunta assim, ah, preciso estudar? O que eu faço? Ou já estou formado em outra coisa, será que eu preciso fazer um curso de cinema inteiro? E tipo, gente, não. Sabe? Cinema é muito assim, você ir lá e fazer, sabe? Que nem a gente falou de celular e tal. Então, eu acho que a mensagem que fica aqui é isso, né? É isso. Faça. É assim, eu acho que você precisa de uma maneira para comprovar o seu conhecimento. Agora, que maneira vai ser isso aí? Sim, e muita gente me pergunta assim, ah, Carol, eu quero editar para você, quero aprender a editar, mas, tipo, não tem nada para vir mostrar. Faz um vídeo, grava na sua casa, que nem você falou, filma, sabe? Filma qualquer coisa, edita, e vai pegando esse ritmo, e é para você ter alguma coisa para mostrar, né? Que foi o que aconteceu com você, você tinha todo um portfólio no seu canal, que alguém olhou e falou, cara, esse cara tem talento, vamos pegar ele para trabalhar. E aí, assim foi. E agora estamos aqui ricos. Estamos aqui, né? Né? E conta de projetos futuros. Tem alguma coisa que você pode contar? Temos. Tem um muito legal, assim, que foi uma oportunidade incrível que eu tive realmente, que é, acho que o maior projeto que a gente já se envolveu até hoje, que é uma campanha de Natal para a Coca-Cola. Ah, vai ter o urso! Vai ter o urso. Vai ter o urso, vão ser 12 influenciadores diferentes. Dirigir isso vai ser um desafio enorme. É o que a gente estava conversando, uma marca que, tipo, eu sempre sonhei em trabalhar para a Coca-Cola, para marcas assim, desse porte que eu admiro, eu sempre admirei. Ter essa oportunidade para mim é muito legal, assim, cara. Eu dou muito valor para isso. É a cara dele de feliz. Gente, a gente também fez um vídeo lá no canal do Pili contando um pouquinho da minha história, né? A gente fez o contrário. E não deixe de se inscrever no canal dele, que é muito lindo. É bonito. Tem músicas. Sério, é muito poético, acho. Agradeço. E se inspire, faça seus produtos, faça suas coisas, não fique esperando as coisas acontecerem, caírem no seu colo. Distribui, faz seu cartão, faz seu vídeo, faz seu canal, faz tudo. Faz tudo. Só que você pode dizer também, dá um like. É uma coisa que você pode fazer. Pode compartilhar esse vídeo que a gente muda. Pode deixar comentário. E aí, tudo, né? Tudo que eu vou lá. Tchau, gente. Tchau, gente.